Qual é esse trabalho que se coloca pela primeira vez num projeto que fala de inclusão digital, de cidades inteligentes, de se falar de tratamento, de coleta de dados e de compartilhamento desses dados? Então, eu acho que a gente tem que começar com a premissa básica de que tomada de decisão precisa de informações. Então, quando a gente pensa que tomada de decisão precisa de informações, na base do município, isso é feito pela administração, você tendo uma política de integração de dados, dados que são oriundos das várias ações do poder municipal, nas áreas de saúde, de educação, de planejamento, de obras e tudo mais, pensando nesses dados, organizando-os, portanto, a partir de plataformas de tratamento comum e informação, isso permite melhorar e otimizar a decisão da prefeitura. Mas, mais do que isso, tendo dados disponíveis, portanto, dados abertos, esses dados, eles permitem a iniciativas locais o desenvolvimento de aplicações de interesse da comunidade. Então, é isso que nós estamos discutindo, nós estamos evoluindo na avaliação de plataformas que permitam a integração desses dados, né, por parte da administração municipal, tá certo? E a disponibilização disso, há iniciativas locais para que possam ser desenvolvidos aplicativos e aplicações em interesse da comunidade. Mas quem bancaria isso? A gente sabe que os municípios têm dificuldade de recursos. É uma política como a de dados abertos do governo federal? Como que seria esse modelo? Então, olha só, a gente já pode passar a partir, primeiro, os municípios hoje já têm investimento em softwares de gestão e muitas vezes ficam aprisionados por esses softwares de gestão local. Em muitos municípios, inclusive, a prefeitura acaba não tendo sequer acesso ao banco de dados que foi gerado por esses aplicativos. O que nós estamos trabalhando são plataformas, tá certo? Essas plataformas são plataformas desenvolvidas em código aberto e, portanto, podem ser implantadas pelos próprios municípios ou nós estamos também desenvolvendo aplicações em nuvem que o município utilizaria sem a necessidade de ter uma infraestrutura de TI que é, em geral, cara. Então, a gente está desenvolvendo plataformas, estamos trabalhando com o desenvolvimento de plataformas abertas, portanto, elas podem já ser utilizadas, já existem algumas iniciativas em desenvolvimento e, no programa de cidades digitais, nós colocamos, já desde 2013, à disposição dos municípios, várias aplicações aí nas áreas de educação, de saúde, de gestão pública, nas suas várias faces, já colocamos aí aplicativos que permitiriam que os municípios hoje economizassem recursos frente ao que eles já aplicam. Então, nós não estamos falando de novos dispensos, pelo contrário, nós estamos falando em economia por parte dos municípios no que eles já investem hoje. Com relação ao decreto 4733, que está sendo colocado em consulta pública a partir de hoje, dia 18, qual a importância de ter a inclusão digital de fato inserida nela como política de país? Então, a inclusão digital, eu vou chamar assim, a inclusão digital é uma preocupação que já vem aí há duas décadas, resultando em várias iniciativas. Inclusive, a gente destaca que nós fizemos uma coleta e mais de mil publicações de teses e dissertações de mestrado existem no banco de tese da CAPES, tratando exatamente do tema de inclusão digital. Quer dizer, existe todo um esforço que é feito pelo governo, pela academia, pelos vários órgãos. Só que isso não estava ainda sedimentado num único código. A novidade importante é que o decreto, ele traz isso, essas várias iniciativas, quer dizer, os conceitos fundamentais e as diretrizes fundamentais das várias iniciativas de inclusão digital colocadas num único código, orientando aí as várias políticas que são coordenadas pelo Ministério e realizando o acúmulo disso, nas partes basicamente de infraestrutura e alocação de serviços, nas áreas de capacitação e formação e no desenvolvimento de aplicativos e aplicações para as comunidades. Pensando principalmente nas comunidades que vivem em áreas remotas ou comunidades em situação de vulnerabilidade, ou seja, tentando avançar no sentido de diminuir as diferenças, sejam sociais, diferenças regionais que existem no país. Os telecêntros estão voltando? Então, nós começamos um programa, nós temos uma avaliação de que todo aquele investimento que foi feito nos últimos 10 anos de implantação de telecentros em várias políticas, não só no antigo Ministério das Comunicações, também no antigo Ministério de Ciência e Tecnologia, que hoje estão juntos no MCTIC, mas em outras áreas de governo, todo aquele investimento, ele ainda tem uma demanda muito grande por parte da população. Quer dizer, metade da população dos domicílios não tem acesso à internet fixa, acesso à internet banda larga fixa. E ainda esses equipamentos são requeridos. Nós estamos agora com a política de revitalização, seja a partir da entrega de equipamentos recondicionados, isso tem crescido muito, nós temos um sistema que abriga, que permite às comunidades demandar a instalação de telecentros, demandar conexões e lançamos um programa de formação de agentes de inclusão digital, que vai ser aí um programa fundamental para que você possa ter aqueles antigos monitores dos telecentros orientando as populações e desenvolvendo projetos junto com as populações. Qual é a demanda? O senhor estava falando que tem uma procura grande. Então, no último ano, nós tivemos uma demanda de cerca de 2 mil telecentros neste nosso sistema, está certo? E também por meio de contatos com parlamentares, isso tem surgido. Então, hoje a demanda que nós temos de instalação de telecentros está na faixa de 2 mil telecentros, a mais do que já tem instalado, e todo um programa, como eu disse, é um programa de revitalização. Acho que é importante dizer que várias áreas de governo, principalmente nas áreas de desenvolvimento social, micro e pequena empresa, toda a parte de desenvolvimento, de empreendedorismo local, tem nos procurado para que a gente otimize a situação dos telecentros, porque eles serão o local fundamental de execução dessas políticas. Obrigado. 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 Obrigado.